Ah, parece que tem alguém ali que precisa de ajuda, é hora de ajudar alguém. Vamos até lá dar uma olhada. Uau, caimonha! Vamos lá? É assim que funciona, vocês estão ligados, né? Olá, você precisa de ajuda? Oh, pelo Lorde Menor Kusanali, eu encontrei alguns problemas espinhosos. Bendita seja Kusanali, vocês são os dois grandes heróis que vieram salvar a pobre Nazafarin. Ah, a paimona é muito grande não, sabe? Ah, sim, como é que dizem mesmo? Ah, o sedento ganhado. Ou é chuva pra quem tem sede. Ah, o povo de Sumero fala coisas assim? É, olha, nenhuma das pessoas de Sumero que a gente já encontrou falava assim. É verdade, ocorrer até água para o morto de sede. Oh, isso mesmo, água para o morto de sede. Água para o morto de sede. Ah, mas bem, vamos deixar isso de lado. Você se chama Nazafarin, não é? Bem, Nazafarin, com o que nós podemos ajudá-la? Ah, como você é esperto e bem direta também. Na verdade, eu, Nazafarin, estou com o maior problema de minha vida. Chamar Paimão de Paimão já é suficiente. Esse aqui é o Arthur. É, eu sou o Arthur. Muito prazer em conhecer vocês dois. Eu sou Nazafarin, tá? A gente já entendeu, tá? Tá bom? Isso já ficou bem claro. Você já disse seu nome antes. Bem, você está com qual problema? Oh, minha situação é a seguinte. Eu tenho uma amiga muito ambiciosa chamada Parvânia. Conheço, conheço. Conheço essa. Ela disse para mim que estava produzindo um condimento que deixaria todos felizes. Ah, um condimento que possa deixar todos felizes? Um condimento pode fazer algo assim? Hum, mas a Farin também não tem certeza. Mas Parvânia disse que basta adicionar esse condimento. Não importa qual seja a comida, ela ficará excepcionalmente deliciosa. É orégano, né? Descobriu o segredo já. É orégano. Tenho certeza que a felicidade pode ser encontrada através de comidas deliciosas. Uau, agora faz sentido. Você se convenceu só com isso, Paimon. Ela decidiu viajar para encontrar uma maneira de como fazer esse condimento. Mas seu trabalho era incrivelmente cansativo, porque ela viajava e pesquisava ao mesmo tempo. E eu, como sua amiga, pouco podia fazer em Sumero. Eu estava desolada, por isso eu pensei em ajudá-la e refleti bastante de acordo com o que conversamos antes. Eu estava tão fixada nisso que não comi nem bebi. Depois de ficar desolada até o ponto que não comi ou bebi por dias, percebi que isso era o que eu podia fazer. Ah, Paimon acha que desolada não é a palavra que você quer usar. Ah, sim, obrigado por lembrar. Os ditados de Liu-E são muito difíceis de usar. Tenho que estudar eles mais. Vamos voltar ao tópico. E depois, o que você pensou? Isso, eu pensei numa maneira. Basicamente, eu podia seguir o raciocínio de Parvânia para pensar na receita de alguns condimentos. E depois eu os adicionaria na comida e escutaria o que as pessoas tinham a dizer sobre elas. E essa maneira é ajudar Parvânia a fazer uma pesquisa de mercado. Eu reuniria informações e então entregaria para ela. Você também deve saber. Uma investigação prática numa pesquisa é algo muito importante. Essa é a única coisa que posso ajudar minha amiga ocupada. Apesar de eu achar que as receitas de condimentos que pensei serem exatamente o que ela estava procurando. Mas o que todos disseram sobre meus condimentos com certeza ajudará Parvânia a fazer ainda mais rápido o seu condimento incrível. Por isso, eu decidi, entre as sete nações, visitar Liu-E com sua famosa gastronomia. Dizem que o povo daqui adora comida. Tenho certeza que me darão uma grande inspiração. Então, você quer dizer que ainda não bolou a receita? E quer que nós ajudemos a elaborar ela? Oh, não! Bendita Kusanari! Podem deixar as reflexões sobre essa receita comigo. De Sumero. As pessoas de Sumero são muito hábeis em lidar com condimentos. Veja só, você estava aqui conversando... Peraí. Já me perdi. Veja só, enquanto eu estava aqui conversando com vocês, eu já pensei numa receita. Por isso, quero lhes agradecer novamente. Vocês são realmente os dois grandes heróis que vieram salvar a pobre Nazafarin. Hã? Não tem de quê. Tá, então com o que exatamente você precisa da nossa ajuda? Na verdade, apesar de eu ter pensado em algumas receitas, a pobre Nazafarin não conhece ninguém, ele ou é. E eu também não sou uma aventureira experiente. Reunir tantos ingredientes assim é uma coisa muito difícil. Tão difícil como um novato imaturo tentar entrar sozinho no quartel general dos eremitas. Não, pera. Eu li ao contrário. Mas tá bom. Valeu. Quem são eremitas? Oh, é uma organização de mercenários de Sumero. São soldados que farão qualquer coisa por dinheiro. Entre eles, há até alguns que usam poderes estranhos, mas formidáveis. Seria... Bom, não sei se seria o caso. Seria o equivalente como Sumero-Amazona, aparentemente, né? Seria o equivalente dos Milelif, dos Cavaleiros de Favonios e do Fogonato? Será? Não sei, mano. Só de pensar já fico tremendo de medo. Vamos voltar pro tópico de antes, tá bem? Ah, bem. Agora, Nosafarin gostaria que a senhorita Paimon e o senhor Arthur me ajudassem a reunir os ingredientes de acordo com a receita e criar tal condimento. Então, nós o adicionaremos na comida. Depois você levará tal comida para pessoas que você conhece. Depois, registra o que eles acharem e então traz de volta para Nosafarin. Ah, você quer provadores, então? Ah, pai não entendeu agora. Você podia ter dito isso desde o começo. Deixa com a gente, nós conhecemos muitas pessoas. Bendita Kusanali, estou muito grata pela ajuda de vocês. Eu continuarei procurando, pensando em receitas enquanto isso. E quando tiver uma nova, notificarei vocês dois imediatamente. Levem essa panela daqui. Ela foi feita especialmente por um ferreiro de Sumero. Ela, com certeza, permitirá fazer o condimento que deixará todos felizes. Excelente. Arthur, vamos logo. A Paimon é a voluntária para ser a primeira aprovadora. Olha, isso explica o seu entusiasmo. Rápido, vamos logo.